Quando a gente é criança, a coisa mais divertida do mundo é brincar. Eu adoro brincar. Eu brinco muito com a minha amiga. O nome dela é Malu. Eu me chamo Lúcia. Mas todo mundo me chama de Lulu. Ai, tem também um amigo meu, que é o Dudu. Ele é muito legal. Leva tudo ao pé da letra. Mas ajuda a gente, sem que a gente tenha um problema. Malu! Malu, eu posso falar uma coisa pra você? O que foi? Você viu naquele ano com um cachorro na mão? Com o homem. Ele ali, todo de preto. Ah, sim, é aquele. O que tem com ele? Você já viu que todo dia ele vem aqui e pega o cachorro e zava embala? Todo dia é um cachorro de pelente? Sim, eu já vi várias vezes. Será que ele rouba os cachorros? Temos que chamar o Dudu agora. Vamos lá! Pai, me conta tudo o que está acontecendo. O Dudu, tinha um homem que ia lá perto, que foi lá na casa do Vidim e roubou um cachorro. Mas você viu ele roubando o cachorro? Mas você não viu ele roubando o cachorro. Mas eu tenho certeza que ele roubou. Como você tem certeza? Você viu a arma? Não, ele não estava com a arma. Se ele não estava com a arma, então por que você achou que roubou? Todo dia ele entra num pédio e sai de um cachorro. No começo, o Dudu até dovidou da gente, mas depois ele viu que era muito estranho. Combinado! Olha lá, ele está vindo. Então, o Dudu começou a investigar. Era muito difícil descobrir a verdade. E o homem não falava de vir buscar cachorros. De repente, eu fiz uma descoberta. Eu precisava avisar logo para o Dudu que ele ia ajudar a gente. Tá bom, então o que foi que aconteceu? Você não imagina o que a gente descobriu? Calma, sem te contar tudo. O Dudu, a gente descobriu quem é o pai daquele menino que rouba os cachorros. Tá bom, então fala quem é o pai dele. É o João Daguinho. João Daguinho? Mas quem é o João Daguinho? João Daguinho é aquele que vende cachorro quente. E qual é o problema vender cachorro quente? Você não está entendendo? O filho dele vem aqui para roubar os cachorros, para levar para a casa dele, para o pai dele fazer cachorro quente. Mas você tem certeza disso? Você tem certeza, a gente não tem. A gente só veio para pedir a sua ajuda para a gente descobrir. Tá bom, então vamos investigar. Então Dudu teve uma ideia. Resolveu seguir o homem, só para ver se ele levava os cachorros para o pai dele. E a gente estava certo. O menino foi até a barra de cachorro quente do pai dele. A gente não viu ele entre aquele cachorro, mas ele foi naquela direção. Lu, ela é exatamente o que você achava. Então a gente resolveu desafiar o menino. Eu pego aquele cachorro. Beleza, tchau. Desculpa. Vai lá, vai aí. Vai lá, vai aí. Oxe, parado por quê? O que eu fiz? A gente já sabe o que você faz com cachorros. O que eu faço com os cachorros? Você pega os cachorros e leva para o seu pai. Mas por que eu ia pegar um cachorro e levar para o meu pai? Nada a ver. Você leva para o seu pai fazer cachorro quente. De onde vocês tiraram essa ideia? Então por que você vem aqui no pet só para pegar um cachorro diferente? Todo dia. Uai, é porque eu trabalho naquele pet shop Pata Preta, sabe? Eu trabalho lá faz uns seis meses. Espera aí, deixa eu perguntar uma coisinha rapidinha para vocês. Vocês não tomam banho todo dia? É quando que a gente toma banho? Então, os cachorros também precisam. Por isso que eu venho aqui todo dia para pegar um cachorro, para levar no pet shop onde eu trabalho, para dar banho nele, senão eles vão ficar todos fedidos. Então por que você não traz eles de volta? É porque eu trabalho de manhã no pet shop e à tarde eu tenho que estudar. Então o próprio dono, o pai do cachorro, né? Ou a mãe, que vai lá no pet shop buscar ele, entendeu? Tá falando a verdade mesmo? Eu juro pela santa cadelinha. Então tá bom, moço. Pode ir. Você conhece alguma santa que se chama cadelinha? Eu não. Bom, resolvido. Vamos brincar? Vamos! Vamos! É porque a gente descobriu o mal e perdido sem resolver o brincar. Porque a gente adora brincar. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto